Delongas, coloca na tela, por gentileza, a pesquisa lá de Minas Gerais de BH, Mauro Tramonte lidera lá na capital mineira, aí temos cinco candidatos que estão empatados dentro da margem de erro, Carlos Viana, senador, Duda Salaberti do PDT, que inclusive teve uma polêmica, porque a Duda é trans, mas depois falou que queria ser prefeito, não masculino, mas enfim, não vou entrar nessa discussão. Bruno Engler do PL, o prefeito de BH, Fado Noman e Rogério Corrêa do PT, ali com 7%. Meu caro Ricardo, cenário em BH me parece que temos aí um segundo turno, né? Ricardo, na liderança, a grande questão é quem vai disputar o segundo turno com o atual apresentador, né, o Tramonte? Bom, eu não seria tão objetivo e tão certeiro ainda não. É consenso aqui que a candidatura do Tramonte deve perder, mas perder muita atração, ele deve desidratar. Hoje, todas as pesquisas, todos vocês sabem como as pesquisas são feitas, os resultados são sempre muito propensos a quem aparece mais, quem tem o tal do recall, ele está todo dia na televisão, num veículo de expressão, então ele tem esse recall muito alto, mas ele não tem muitas propostas. Aliás, ele não tem praticamente proposta alguma. Ele está em segundo mandato como deputado estadual, na primeira eleição ele teve 400 mil votos, na segunda ele teve 100 mil, ele perdeu muito voto, porque ele realmente não tem muita proposta efetiva que cole junto ao eleitor. Para piorar a situação do Tramonte, com toda essa celeu envolvendo o Alexandre de Moraes, as manifestações do 7 de setembro devem ser bastante fortes aqui em Belo Horizonte, e isso deve catapultar definitivamente o Bruno Engler, que é o candidato do Bolsonaro, que é o candidato do PL, para o segundo turno. E Engler e Tramonte, eles disputam o mesmo eleitorado. Então, essas manifestações vão levar muito voto para o Engler e vão desidratar mais ainda o Tramonte. E aí, nesse momento, a tendência da esquerda seria se unir, mas tem dois candidatos, um Rogério Corrê do PT, que é muito ruim, esse não vai depolar, e a Duda, que tem um pouco mais de força, mas pelas próprias características, o eleitorado de Belo Horizonte é muito conservador. Então, quem deve ocupar esse campo opositor, de centro a centro-esquerda, é o atual prefeito, o Fuad Noman. E aí, há uma tendência de segundo turno, gente, é uma tendência, entre o Fuad Noman, que é o atual prefeito, até pela exposição que ele vai ter agora, pelo tempo que ele vai ter na televisão, junto com o Engler, ele tem o maior tempo de televisão, de rádio e TV. A tendência é que vá para o segundo turno o atual prefeito, o Fuad Noman, e o candidato do PL, o Bruno Engler. Obrigado.